O nosso é o nosso canal, que é o nosso canal. O nosso canal é o nosso canal. O nosso canal é o nosso canal. O nosso canal é o nosso canal. Márcio da Baconda Rosa. Que canção por aqui, tio? Linh, vai ouvir! Seu mestre não me vai ter sonho. Uhul! Mais palma aí, ó. Seu mestre, vai para o que é que é? O dote, meu peraulho, e me convidado em essa sonho. Paulo Bernardo Souza Júlio. Um histórico liberal, vivenciado em educação física. Apeno a Cristina Filipe de Oliveira.